Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Superman Legacy, o novo filme aí do Azulão que será dirigido por James Gunn, o novo presidente aí da DC Studios. Esse filme é um filme importantíssimo, na minha visão, é o filme mais importante que a DC terá nos próximos anos, pois ele vai determinar o futuro do DCU. E temos agora, finalmente, podemos dizer, boas notícias aí em relação a esse projeto. Quem acompanha o canal sabe aí dos dois pés atrás que eu tenho com o James Gunn, mas ele tem me surpreendido e isso é um ponto positivo. E agora me surpreendeu novamente com a escalação aí, ele divulgou alguns atores que participarão agora do filme Superman Legacy e alguns personagens, assim, muito importantes que chamaram a minha atenção. Foi divulgado o ator que vai fazer o Lanterna Verde, Guy Gardner, a mulher que vai interpretar aí a Mulher Gavião e também o ator que vai interpretar o Senhor Incrível. E é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar, um recado do nosso patrocinador. A B-Way é a nova sensação do momento e vem se destacando no mercado de cursos de idiomas. O método fantástico desenvolvido pelo professor Jonas Bressan facilita o aprendizado para quem quer aprender inglês rápido e sem enrolação. Não é à toa que o curso acabou de ser premiado pela Eduz, estando entre os top mais vendidos na plataforma. O inglês se tornou fundamental hoje e pode transformar a sua vida, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, ele pode ser o diferencial no currículo na hora de disputar aquela vaga de emprego tão almejada. Eu tenho muito orgulho de ter a B-Way como parceira aqui do canal. O feedback dos inscritos que se tornaram alunos está incrível. Só elogios que atestam a qualidade do curso. Isso, claro, num preço super acessível por apenas R$ 49,70 por um tempo limitado. Então, não perca tempo. Clique no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e comece a falar inglês agora. E é isso. Voltando aqui à nossa pauta, vamos ler aqui essa matéria do site Cinebus para ver aí como foi essa divulgação. E aqui está escrito o seguinte. Superman Legacy, Escala Lanterna Verde, Mulher Gavião e Senhor Incrível, novo filme do Homem de Aço, estrelado por David Corenzweat. Hollywood, eu acho que é uma série, né, que esse ator protagonizou, chega aos cinemas em 2025. Após David Corenzweat, de The Politician, e Rachel Brosnahan, de Maravilhosa Miss Maisel, serem confirmados como Superman e Louise Lane em Superman Legacy, O novo longa da DC sobre o Homem de Aço, escrito e dirigido por James Gunn, com a Adiante da Galáxia, anunciou novos nomes no elenco. Nathan Fillion, no Esquadrão Suicida, Isabela Mercedes, Dora e a Cidade Perdida, e Eddie Gathed, Crepúsculo, foram escalados para viver Guy Garner, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, respectivamente. As novidades foram confirmadas pelo próprio DC Studios, a Vanity Fair. E aqui está as imagens dos personagens, né, cara? Vão estar agora, né, confirmados aí no filme Superman Legacy. Superman Legacy será um reboot do Homem de Aço no cinema, e focará no personagem tentando equilibrar sua herança kriptoniana com sua educação humana. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do jeito americano. Ele é a bondade em um mundo que pensa que isso é antiquado, disse Peter Safran, o co-presidente executivo da DC, junto com James Gunn. Inicialmente, Gunn ficaria responsável apenas pelo roteiro do longa. Ao anunciar a novidade, o cineasta confessou que recusou a oferta de dirigir por não ter uma maneira única, divertida e emocional de apresentar o personagem e desse ao Superman a dignidade que ele merecia. Só porque escrevo algo não significa que o sinta em meus ossos, visual e emocionalmente. O suficiente para passar mais de dois anos dirigindo, especialmente algo dessa magnitude escreveu. Porém, o cineasta acabou mudando de ideia e decidiu assumir o comando do longa. Resumindo, eu amo esse roteiro e estou incrivelmente empolgado quando começamos essa jornada. Bem, tá aqui os tweets, né, cara, que eu acabei de ler do James Gunn e isso gerou certa polêmica, né, porque mais de uma vez o James Gunn já tinha negado que trabalharia o filme do Superman, porque simplesmente eu não vejo, assim, um pouco do estilo do James Gunn colando com o Superman, mas, cara, tomara que dê certo. Eu critico o James Gunn, como eu sempre digo aqui, mas eu espero que ele consiga, né, cara, porque eu sou fã do Superman, o personagem dando certo, é claro que eu vou elogiar. Superman Negus está previsto para chegar aos cinemas norte-americanos em 11 de julho de 2025. E bem, cara, tem algumas coisas que eu gostaria, né, de colocar a respeito desse filme já com esse anúncio. Primeiro que já foi anunciado também que The Authority vai estar presente nesse filme e isso, pra mim, não foi um ponto legal. Não falei sobre esse assunto aqui no canal porque não vejo necessidade de você colocar The Authority agora no DCU e muito menos em um filme do Superman. Então, pra mim, isso não foi algo que me deu hype, que me deixou otimista, mas eu gostei desse elenco agora que foi divulgado. Temos o Lanterna Verde Guy Gardner, que é um personagem interessantíssimo. Não sei como o James Gunn vai fazer, mas esse personagem é o estilo do James Gunn. É um personagem, assim, zoeiro, nonsense e tal. Então, um personagem que pode funcionar nas mãos do James Gunn. A atriz que faz aí a Chayera, né, a Mulher Gavião, eu acho que ela é bonita, então não tem baranga aversa, por enquanto, isso é um ponto positivo. E outro ponto positivo é que não é a esposa do James Gunn. Então, quando temos uma personagem feminina anunciada que não é a esposa do James Gunn, a gente precisa comemorar. O único detalhe, pra mim, né, cara, é que ela tem que pintar o cabelo de vermelho, beleza? Bota um vermelhão aí e vai passar ótimo aí com a personagem. E também o Senhor Incrível, como esse personagem também, ele já participou de um filme da Marvel, do X-Men, né? Foi o X-Men Primeira Classe, eu acho, que agora ele tá fazendo o Senhor Incrível na DC. Bem, tá aí, cara. Tomara que funcione. Quero ver como é que vai ser a interação desses personagens e como vai ser o plot desse filme, né, que é o que mais importa. Eu, sinceramente, por mais que eu goste de ver esses personagens, eu gostaria muito de ver o cânone do Superman sendo desenvolvido, trazendo elementos do Superman, beleza? Da história do Superman e não só da DC como um todo. Então, pelo que eu tô sentindo aqui, não vamos ter aí Mongo, não vamos ter, assim, vilões que não foram explorados ainda do Superman, como o Super Ciborgue ou o próprio Brainiac, né, cara? O Brainiac, dizem, tem rumores que pode ser o vilão desse filme, mas eu não sei como o Brainiac vai se encaixar no meio dessa trama. Pra mim, tá tendo muitos elementos, já vai ter The Authority, vai ter esses personagens, então já vai meio que, sei lá, vai ser um gatilho pra Liga da Justiça, e vai ter Brainiac também, então, assim, vamos ver, né? Mas tomara que tenham vários elementos aí, outros vilões de Superman que não foram ainda explorados no cinema, né, que eu acho que precisam ser apresentados. Bem, tá aí, cara, é isso que foi anunciado. Eu gostei desse elenco, tá, desses atores. Eu acho que dá pra funcionar muito bem, como eu disse aqui, né, sendo caracterizados aqui de forma adequada, e eu espero que o James Gunn faça isso. Pelo que eu tô sentindo, o James Gunn está se preocupando com isso, e pelo menos manter agora os personagens ali um pouco fiéis, assim, né, cara? Com uma devida caracterização, vão fazer aí um bom personagem, vão casar bem com esses personagens, beleza? Vamos aguardar agora como será essa caracterização aí, e como será, né, cara, o filme, a história feita aí por James Gunn. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião agora, quero saber de vocês, o que vocês acharam aí, da divulgação dos personagens aí, de Lanterna Verde, Guy Gardner, de Mulher Gavião e de Senhor Incrível. Vocês estão no hype? Vocês gostaram aí da escolha desses atores? Ou vocês não gostaram? Comentem a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e conheça a Beway. Aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas R$ 49,70 por mês. Aproveite o desconto de R$ 100 e se torne um aluno hoje. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ative o sininho, comente a sua opinião. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a plataforma ajuda na divulgação. Nós também estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook e mais. O link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo. É claro que no dia de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura. E se você quer e puder, claro, apoiar o canal, nós temos um Live Pix. O link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho